Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, chegou mais uma DLC da categoria GT2 no Assetto Corsa Competizione e hoje a gente vai dar uma olhada em todos os carros, a nova pista e a gente vai dar uma volta na nova pista com cada um dos carros para a gente ver como é que é o desempenho e o som de cada um. Vamos começar a dar uma olhada aqui nesse novo Audi R8 que chegou aqui no Assetto Corsa Competizione, é um carro modelo 2021, nunca andei com esse carro mano, eu nem sabia sinceramente que ele era assim um Audi R8 por causa desses detalhes laterais aqui em cima do carro, depois que eu reparei certinho, é um modelo especial aí do Audi R8 da categoria GT2, quero testar. Outro carro que chegou aqui nessa DLC da categoria GT2 é essa KTM aqui, que eu não sou muito fã da KTM, não sou muito fã desse carro, se você é fã comenta aí, já dei um rolê com esse carro no Forza Motorsport, é um carro muito apelão, configurado para reta, mas não é dos meus carros favoritos da categoria GT. Esse aqui é o destaque dessa DLC, uma Maserati GT2 2023, esse carro mal foi lançado e já tem a categoria GT2 dele, muito bonito, o carro está muito, muito agressivo, eu não sei quem é mais bonito até agora, se é o R8 ou essa Maserati aqui, mas esse carro aqui, nós vamos testar ele na pista nova que chegou aqui. Temos essa linda Meca GT2 aqui também, mano, o aerofólio dela ficou muito, muito da hora, pelo menos esse pessoal aqui sabe fazer aerofólio, quem entendeu a referência aí, comenta depois. Mano, que carro bonito, cara, esse aqui é um GT2, não temos ele em outros jogos, nunca testei esse carro aqui, estou doido para saber como é que é a pegada desse carro aqui na pista. Cara, olha só esse Porsche aqui, 935, eu achava que era uma edição especial, que só podia ser vendida para alguns milionários, mas esse carro aqui, ele pode ser homologado para a categoria GT2, não sabia. Eu achava que esse carro aqui não era um carro de competição, mas talvez nem é, talvez é um carro que pode ser adicionado na categoria GT2 e ele está aqui, porque o Assetto Costa Competizione é um jogo da categoria só GT, que é só GT e corrida de circuito. Temos outro Porsche aqui, cara, modelo 2023, o RS-CS Evo, tá, é outro carro que chegou aqui para a gente, essa câmera aqui, a gente pode encostar e ver mais detalhes do carro, tá, tem como você ver aqui o freio bonitinho ali, a pinça, tudinho, como é que está os detalhes aqui na frente do carro. Aqui a modelagem é muito chique, tá, um jogo de 2019, mano, e que carro bonito, hein. Olha essa Lamborghini aqui, essa aqui eu já tinha comprado esse carro aqui, faz parte da categoria GT2 também, eu achava que não era dessa categoria, mas ela está encaixada aqui. É um carro muito insano, cara, a traseira desse carro aqui, toda aberta, é uma insanidade total, dá para ver o pneu aqui do carro, é loucura, mano, a gente vai testar esse carro aqui na pista também, bonitão, né, esse design aqui ficou muito da hora, tem várias opções de designs aqui para todos os carros. E o último carro dessa categoria aqui, da GT2 Sanatec, é essa Ferrari aqui, que a gente tem um modelo dessa parecida no Forza Motorsport, só que essa aqui eu acredito que é mais recente, tá, tem outro modelo dessa que tem no Motorsport que está aqui, mas não está nessa categoria, eu não vi nessa categoria GT2. Deve ser GT4, né, aqui também tem a categoria GT4, e essa aqui é a GT2, eu não sei se essa aqui é acima da GT4, comenta aí se a GT2 é acima, mas esse aqui é outro modelo muito bonito que a gente tem aqui no Assetto Costa Competizione. Mano, essa aqui foi a pista adicionada no Assetto Costa Competizione, Red Bull Ring, tá, pista muito top, a gente tem várias pistas aqui no Assetto Costa Competizione, uma pena que a maioria das pistas da hora que tem aqui são de DLC, e assim como os outros jogos, a gente tem a configuração aqui personalizada do clima, tá, mas eu vou deixar o clima padrão para a gente apenas visualizar os carros. Para quem é novo no canal, mano, eu jogo com essa câmera aqui, tá, eu jogo com essa câmera porque eu sou bem casualzão, tá, meu SA, se você olhar ali, tá 97, tem corridas que eu ganho no modo online, inclusive tem várias corridas que eu ganhei no modo online que eu postei aí no canal, tá, depois eu vou postar algumas, hoje a gente só vai dar uma olhada aqui em cada um dos carros, a gente vai dar uma volta rápida aqui na pista de Red Bull Ring, para a gente conhecer no clima, um clima onde a gente consegue visualizar melhor o carro, a pista, e eu vou deixar você escutar um pouquinho do som do carro agora, tá. É da hora que você escuta bem o som do freio, né, no Foza Motorsport 3 a gente escutava bem o som do freio, atualmente até que não, mas aqui você escuta muito, né, cara. Eu vou subir na Zebra aqui para ver como é que é também. A Zebra também é o Motor Sport e o novo, a gente sobe na Zebra, eu gosto muito dessa imersão, cara. E que carro bonito, tá, ele tem uma pegada muito boa, um carro bem seguro, não saiu de traseira em nenhum momento aqui, o carro é bom, o carro é bom. Então, o freio é muito bom também, gostei muito do freio, da entrada de curva dele, saída de curva, tá bom, tá bom, tá bom. Aprovado esse carro aqui. Mano, eu vou deixar minha configuração de vídeo e de controle aí para quem quiser dar uma olhada depois, tá, se tiver algum maluco aí igual eu que tem coragem de jogar nessa câmera aqui. Dá para ganhar a corrida, tá. Bora testar a KTM agora, não é meu carro favorito, né, eu acho meio estranho esse carro, mas, né, tem que testar os carros. Vamos dar uma voltinha aqui, ainda bem que a pista aqui é bem rápida, né, escuta um pouquinho o som dela, pelo menos o som é da hora. Lembrando que eu estou jogando aqui com o câmbio manual, tá, as assistências estão... Aqui tem como você mexer no nível de controle de tração, freio ABS, então essas configurações aí eu já mostrei. Cara, eu confesso a você que depois de estar andando com ela aqui, eu estou achando ela bonita. Assim, essa... a camerazinha que eu deixei aqui. Essa câmera aqui eu configurei baseada na câmera do Forza Motorsport 7, tá. Eu fiz uma comparação, no PC você consegue regular tudo. Eu gosto muito dessa câmera porque no competitivo eu consigo ver o pessoal que está do meu lado e eu ter uma imersão melhor para me saber a hora que o carro está saindo de traseira e eu consigo controlar melhor o carro. Eu acho que se um dia eu ter um volante, eu vou querer testar esse carro nessa câmera também, testar os carros. O pessoal vai ficar bravo demais comigo, né. Mas eu gosto demais, cara, de ficar vendo a parte externa, vendo o mapa, a paisagem, o carro. É muito casual, né. Nossa, o carro é bonito, velho. Aqui de fora tem que ser bonito, viu. Gostei, gostei. Gostei. Ó, esse aqui já é mais bravo, viu. E é bonita, hein. A traseira dela ficou muito top nessa câmera aqui, velho. Muito top, mano. Que carro doido. Que carro louco, velho. A logo dela ali em cima, grandona, ficou insano, cara. Ou, esse carro aqui, macerate, mano, os caras acertaram demais no design desse carro, velho. A macerate anterior já era um carro que tinha um design atemporal, né. E esse aqui, escuta um pouquinho o som dela aí. Mano, que carro bonito, cara. E é um carro muito seguro, tá. Lembrando que eu acerto o costo, o nível de simulação aqui. Pra quem não tem um Gran Turismo, né. Não tem Gran Turismo no PC, né. E você quer mais simulação ainda do que o Gran Turismo e do que o Motor Esporte. É esse game aqui, cara. Eu tô no controle aqui porque eu sou atrevido, tá. Mas esse jogo aqui no volante é maravilhoso. Já cheguei a jogar no volante aí. Mas eu tive que me desfazer do volante porque não tinha espaço no quarto que eu tinha antes. E eu também não tinha a grana pra comprar o suporte, aqueles trem. Mas um dia eu quero comprar o volante pra mim poder testar. E testar nessas câmeras aqui, porque eu gosto muito dessa câmera. Que carro bonito, hein. Vamos lá. Oh, e é da hora jogar esse game no controle do Xbox. Porque tem uma profundidade, né. O gatilho do controle do Xbox, ó. Se você olhar do lado do velocímetro ali, você tá vendo que eu só tô apertando um pouco. Aí eu posso aumentar, ó. Eu tenho um controle tanto do freio, a profundidade do freio e do acelerador. Então, é muito bom pra você ter suavidade, né. No controle do carro. E, mano, que carrão bonito, hein. Que carro bonito. Eu vi um youtuber da gringa gravando, jogando esse jogo aqui no volante na câmera externa. A movimentação é tão boa, cara. Fica muito bom. No controle do Xbox, é um pouquinho suave. Principalmente se você conhece as pistas. Você consegue jogar o analógico no momento certo, né. Essa pista aqui eu conheço ela da Fórmula 1, né. Então, eu consigo ter uma certa suavidade. Mas, minha precisão nos pontos de frenagem aqui nesse jogo ainda não tá dos melhores, não. Mas, dá pra arriscar, né, a corrida. O bom da Ceto Costa é que você tem o modo de treino, né. O modo de treino já é integrado no... No... Qualify. Não é igual o Fosamotor Sport, né. Eu prefiro o modo de treino daqui do que o do Fosamotor Sport. Um carro muito seguro, tá. Muito grudado. Gostei muito dessa meca aqui. Freio bom. Vira bem. Acelera bem. Grudadaça. Muito top. Gostei muito dessa meca, mano. E essa câmera aqui, velho. Eu que configurei essa câmera maluca aqui, ó. Já vi que esse aqui é arisco, hein. Esse aqui eu dei uma acelerada ali. O bicho já queria, ó. Esse aqui sai de traseira. Diferente demais, cara. Eu não sabia que... Eu nunca vi esse carro na vida real correndo nessa categoria. Mas é porque ele pode ser homologado, né. Que nem, se eu não me engano, o Aston Martin, o Vulcan, dá pra homologar ele pra categoria GT. Nossa, esse carro aqui sai muito de traseira. Se não tomar cuidado. Se brincar, ele deve ser muito bom de reta, né. Pista de reta. Porque o bicho, ele responde muito rápido. Então, eu acho que esse carro aqui deve ser tipo o... O Aston Martin, o Vulcan, né. Tem o AMR. Eu acho que o AMR, ele pode correr, né. Mas... Quem é um milionário maluco que tem coragem de colocar um carro desse aqui? Esse aqui é um carro de colecionador, né. Mas ele pode ser encaixado na GT2. E o Aceto trouxe ele pra cá. Pelo menos eu acho que é isso, né. Porque eu nunca vi ninguém falando que esse carro aqui, ele foi fabricado pra competir nessas categorias aqui. Mas comenta aí se você manja mais sobre a história desse carro aqui. Eu sei que o bichão é top de manobra. Acelera muito. Mas se vacilar, ele sai de traseira. O cara roda fácil. Muito bonito esse carro aqui. Depois eu vou configurar minha... Minha configuração de vídeo, né. Que eu tô vendo ali um arrasto de sombra. Sei lá o nome daquele efeito ali. Mas esse carrinho aqui é bom. Mas não me surpreendeu igual os outros, não. Agora a gente tá aqui com um GT2, né. É bonitão pra caramba, velho. Tem outra cor dele. Tem um nardo lá também. Mas vamos ver essa cor aqui. E vamos escutar o som do carro também, né. Coche aqui no aceto coça, né. Eu acho que em todo lugar tem que pegar leve na aceleração. Parece que ele tá com... A traseira dele tá um pouco maior, né. Do que um GT2 normal. Mas realmente tá mesmo. Muito bonito, tá, mano. O nível de detalhes dos carros aqui é... É zica, velho. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Minha configuração de vídeo que eu jogo aqui. E a configuração de controle, tá. Que não... Não muda muita coisa, né. Acho que a questão de configuração de controle é você colocar uma e se adaptar a ela. Não tem muita diferença não, tá. Depois eu vou configurar a câmera interna. A minha tá desconfigurada. Por isso que eu não mostrei a câmera interna ainda. Mas depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado. E se hoje eu achar o pessoal correndo no modo online nessa pista aqui. Eu vou trazer uma corrida online desse jogo aqui nessa pista, tá. Meu SA é 97. Então dá pra mim entrar em qualquer categoria dessa... Do Assetto Costa Competizione de boa, cara. Eu gosto muito do nível de ranqueado daqui. Mano, olha a traseira desse carro, velho. Que insanidade, hein. Monstruosidade demais, velho. É da hora correr em Monza com esse carro aqui. O bicho é barulhento. Dá pra ver o pneu, né. Dá pra ver o pneu do carro ali de boa. À noite o escapamento desse carro aqui fica vermelhinho, velho. É muito top, viu. Esse jogo aqui é muito imersivo. A traseira desse carro aqui é insana, hein, velho. Insana. Eu acho que eu já falei. Nessa câmera aqui eu tirei como base, pelo menos, a posição em que o carro está do Fosa Motorsport. Gente, muito top. Uma coisa que eu não gosto nesse jogo aqui é que o suporte pra controle, velho, é muito limitado, tá. Não dá pra você aumentar a zona morta, essas coisas. A linearidade do controle. É bem limitado, tá. Não sei nem como que o pessoal lá, pelo menos, colocou a opção de jogar no controle esse jogo. Mas tá aí, né. Eu acho que o Assetto Costa Competizione 2 vai ser melhor nesse quesito. Jogo de simulação assim, cara. Você vê que a movimentação do carro é totalmente diferente, né. E a percepção de velocidade também. Todo jogo de simulação assim, a iRacing, a Assetto Costa, é desse jeito aqui, cara. Não tem muito filtro igual tem o Fosa Motorsport, Gran Turismo, não tem não, tá. Mas é muito divertido, mano. É muito divertido isso aqui. Vamos lá, vamos lá. É engraçado, toda vez ele fala sobre o pneu, né. Esse jogo aqui é muito simulador. Esse aqui é o último carro. Eu acho que esse aqui não faz parte dessa DLC, né. A Lamborghini também é de outra DLC. Então, se você for comprar essa DLC pensando em comprar esse carro aqui, não faz parte. É um jogo que tem muita DLC, né. Infelizmente, Assetão. Tomara que o Assetto Costa 2, que vai ser lançado esse ano, não venha com tanta DLC, né. E que esses carros cheguem lá todos de graça pra gente. Não dá pra me forçar muito os carros porque dá pra ver ali que o pneu do carro tá frio e a pressão do pneu também, o PSI, né, tá muito baixa. Aqui no Assetto Costa Competizione, eu não sei os carros da categoria GT2, GT4, mas o que o pessoal recomenda é deixar na casa de 26 a 27 PSI, tá. E ali tá subindo agora, né. Tá começando a subir pra 24 ali. Então, a questão do PSI é que é muito importante pra você ter um bom desempenho no jogo. Então, fica atento isso aí. Eu já trouxe vários vídeos aí, mas eu quero ver se eu trago uma corrida dessa categoria essa semana ainda. Vamos ver se eu consigo pegar umas corridas aí no Assetto Costa Competizione, pro pessoal ver que no controle dá pra ganhar corrida. E ficar com SA alto, né, que SA aqui é difícil aumentar. Amigos, então é isso. Nova DLC do Assetto Costa Competizione, categoria GT2 e trazendo muitos carros legais. Vou deixar na descrição do vídeo aí alguns vídeos que eu fiz do Assetto Costa Competizione, configuração de controle e muito mais, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.